A regularização fundiária dos condomínios do DF, muito criticada pelo lento andamento, agora voltará à estaca zero. Todos os processos aprovados e publicados no Diário Oficial do DF nos últimos dois anos serão suspensos e deverão passar por uma nova análise por determinação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O governo vai submeter todos os casos ao Conselho de Planejamento Territorial e Urbano e de Meio Ambiente. A medida deve atingir cerca de 148 mil pessoas. Só depois disso, os projetos urbanísticos serão republicados e os moradores poderão solicitar aos cartórios a emissão da escritura dos lotes ocupados irregularmente.